Música Passo os meus dias em longas filas Em aldeias, vilas e em cidades As andorinhas é que são rainhas A voar as linhas da liberdade Eu quero tirar o pé do chão Quero voar aqui para fora e me embora E se vai voltar um dia Vou pôr a bola no porão Sem olhar a primavera Nessa espera em estação Já a minha mãe dizia Filha, o mundo gira Usa a brisa A teu favor A vida diz mentiras Mas o sol avisa Antes de que se pôr Tem que tirar os pés do chão Quero voar aqui para fora e me embora E só voltar um dia Por a bola no porão Sem olhar a primavera Nessa espera em estação O dia disse o mandorinha Solta as asas Até as costas Sei forte A lança para o mar Solta as costas E as apostas E a sorte Terá no azar Eu quero tirar os pés do chão Quero voar aqui para fora e me embora E é meu E só voltar um dia Com o amor Obrigado.